E é para isso que nós precisamos, neste momento, de cada vez mais atentarmos para esses passos que o governo está tomando. Nós só valorizamos as liberdades quando nós as perdemos. Nós estamos assistindo o escândalo da Petrobras. A Petrobras, que era a quarta maior empresa do mundo, ela hoje está numa situação onde perde até para a estatal colombiana em termos de valor e de reconhecimento no cenário internacional. O que nós estamos vendo é uma deterioração completa do quadro. Ou seja, as negociatas que estão ocorrendo hoje dentro da estrutura da Petrobras. Essa estrutura, ela é pública também. Tem dinheiro público lá dentro. E nós assistimos exatamente o escândalo de Pasadena, aonde o desvio imaginado ou denunciado chega a um bilhão de dólares. Aonde foi esse dinheiro dessa compra feita pela Petrobras em Pasadena, nos Estados Unidos? Nós estamos vendo hoje o Ministério Público holandês mostrando também o percentual em milhões de dólares que foram repassados a funcionários da Petrobras para poderem ganhar as licitações para alugar as plataformas para exploração, aqui no Brasil, do nosso petróleo. Com esses escândalos sucessivos, nós estamos vendo as estatais todas serem desestruturadas ou quase quebradas por uma ação nociva do governo em cima delas. A Eletrobras, a presidente usou o tempo de rádio e televisão para dizer que nós teríamos uma diminuição da conta de luz de 20%. Que nós estaríamos ali incentivando a iniciativa privada e a indústria e o cidadão a pagar menos. Nós estamos vivendo um momento de apagões sucessivos pelo interior desse Brasil afora. Além disso, o governo está pagando, com previsão para 2014, quase 20 bilhões de reais a mais para poder manter as termoelétricas ligadas. Isso não acontece de graça. O governo brasileiro vai repassar, depois das eleições, este valor para a conta de energia elétrica de toda a população brasileira. Nós estamos assistindo o escândalo do BNDES, que já são mais de 300 bilhões de dólares repassados às empresas que foram identificadas como as empresas campeãs, as financiadoras da campanha eleitoral do PT. 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais. O lado social do BNDES foi esquecido. Pequena e microempresa não tem acesso a este crédito. A facilidade são exatamente daquelas que têm o poder de determinar aonde o BNDES vai fazer e qual obra vai financiar. Além disso, essas empresas têm o poder hoje, por financiarem o governo do PT, elas têm o poder hoje de dizer aonde o Brasil deve anistiar as dívidas. É inédito isso. Anistia-se é dívidas de ditadores na África, porque beneficia algumas empresas que têm o poder de decidir a política de investimento deste país. Nós estamos vendo um repasse feito à Cuba e à Angola, que colocaram a tarja nesses empréstimos de empréstimos secretos. Nenhum de nós, deputados, senadores, nenhuma autoridade no Brasil pode ter acesso a esses empréstimos. Eles vão voltar de que forma? Para construírem o quê? Qual é a garantia do povo brasileiro em saber como este dinheiro está sendo aplicado? Quando nós desafiamos este governo, que viesse a público e dissesse ao povo brasileiro, qual é a obra deste governo que foi terminada e apresentada à população? Nenhuma. Esse governo é um governo que não tem nenhuma obra concluída. A única concluída foi o porto em Cuba, onde o Brasil gastou ali milhões e milhões de dólares, enquanto nós não temos nenhum porto com a estrutura e a capacidade de poder atender a demanda da nossa produção mineral e agropecuária e também industrial. A que ponto o Brasil chegou não consegue fazer a tarefa de casa e se acha na condição de poder fazer grandes investimentos em outros países e também de anistiá-los para que a população brasileira tenha que pagar por toda essa sua conta? O PT, a cada momento, acha válido o Lula fazer declarações de apoio ao Maduro na Venezuela. De apoio, gravação direta na mídia. Dizendo que aquilo era o sonho de Chávez, enquanto matam jovens, onde as prateleiras estão desabastecidas, onde as pessoas que tinham qualquer propriedade foram saqueadas, onde esse sistema bolivariano já mostrou que é um populismo perigoso porque cada vez mais marcha para impedir a liberdade dos cidadãos e também da imprensa e da mídia naquele país. Estão agindo cada vez mais brutalmente contra a população alimentada pelo tal dos coletivos, que são milícias urbanas treinadas e armadas para matar todos aqueles que rebelam contra o governo de Chávez. Nós estamos vendo o governo brasileiro consolidando um acordo onde desrespeita o direito do cidadão, que é exatamente nesse contrato com Cuba, trazendo os médicos para cá, que estão aqui submetidos às regras cubanas, sem poderem sequer terem convivência com brasileiros, participar de eventos ou de pretender acasar um dia. E onde eles recebem R$ 952,00 e os outros médicos R$ 10 mil. As entidades todas estão ali muito bem servidas financeiramente para assistirem todo este desrespeito à democracia, à república, às instituições e ficarem caladas porque são muito bem financiadas pelo dinheiro público.